Amanda tem aliados falsos que querem ela no paredão. Se você quer ficar sabendo tudo que ou está rolando no Big Brother Brasil, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixe aquele like. Fred estava no quarto do líder conversando com Bruna e Larissa e já expôs o que pensa sobre Amanda. Ele falou que prefere Gabriel e Marvila e que tem gente do quarto dele que ele vota antes desses dois, que é Amanda. Bruna concorda e diz que também vota antes na Amanda. Coitada da Amanda, mal sabem as cobras que estão por perto dela. E é do grupo, hein? A grupo fechado, onde eles combinam votos e estão querendo passar a perna na Amanda. Por que, gente? Qual o problema da Bruna e do Fred com a Amanda? Só que eles não têm coragem de falar isso para ela. E sem querer, eles com essa atitude, eles vão colocando a Amanda cada vez mais próxima ao prêmio. Só que ninguém tem coragem de falar isso na cara da Amanda. O que é confortável ser falso e garantir a proteção dela caso ela tenha algum poder. Falsos demais, concordam? Esse povo é hipócrita. Mas garanto a vocês que eles são os primeiros a sair antes da Amanda. E você? Tá torcendo para Amanda ganhar o prêmio? A Amanda merece por tudo que ela está passando lá dentro. É isso aí. Obrigado.